É, que na verdade o torcedor do Flamengo é um torcedor muito iludido, né? E eu tô aqui anunciando o fim do cheirinho. O fim do cheirinho, a gente tomou gol aí do Amaral. Na trague! Goooool! É do Coritiba! Amaral! E o Flamengo? Se fodeu, se fodeu, se fodeu, se fodeu! Tomou gol também do Kleber Gladiador. Cantando o Kleber, dominou, olha o gol, o Kleber bateu! Goooool! O Sinca, o cheirinho acabou. Dois ex-Palmeiras, né? E oficialmente hoje eu declaro o fim do cheirinho.